Olá, viemos para tratar de um assunto que interessa a todos, a educação. Dentre todas as necessidades de uma administração pública, questões ligadas à educação devem sempre ser tratadas como prioridade, pois o crescimento cultural e social do ser humano está intimamente ligado à sua formação. A atual gestão municipal prima pela qualidade do ensino. Fazer com que as crianças encerrem seu ciclo na rede municipal de ensino de Assis totalmente alfabetizadas, é um dos objetivos primordiais da Secretaria Municipal da Educação. Por meio de uma proposta pedagógica dinâmica e única, resultante de um planejamento bem elaborado, que visa enriquecer o desenvolvimento de seus alunos, a Secretaria da Educação pretende melhorar os índices de aprendizagem do município. Para medir os resultados deste trabalho, os estudantes, especialmente do ensino fundamental, são constantemente submetidos às avaliações institucionais, realizadas pelo setor de supervisão escolar, além do SARESP e Provinha Brasil. Os avanços na educação municipal de Assis, na atual gestão, são sensíveis a partir das estruturas de suporte da Secretaria da Educação. Neste quesito, podemos destacar a criação das oficinas pedagógicas. As oficinas pedagógicas são capacitações dirigidas aos professores da rede municipal de ensino, conduzidas por um grupo de docentes denominados assistentes técnico-pedagógico. Os ATPs, que formam o núcleo pedagógico, usualmente são realizadas durante as horas de estudo, as HEs. As novidades não param por aí. Aliados a estas iniciativas, muitos outros projetos estão sendo implantados, visando sempre oferecer ensino de melhor qualidade para as nossas crianças. No início do ano de 2009, tornou-se obrigatória a existência de coordenadores pedagógicos em todas as unidades de educação básica e fundamental da rede municipal de ensino. Eles têm a função de garantir a aprendizagem, além de melhorar o suporte pedagógico no ambiente escolar. Vários projetos têm sido desenvolvidos também na área de educação física, com o intuito de melhorar a qualidade e estrutura da grade curricular nas escolas de ensino infantil e fundamental de toda a rede, por meio de diversas iniciativas relacionadas ao tema, como programas de futsal, basquete, xadrez, entre outras modalidades. No início de maio de 2009, num ato pioneiro, a Secretaria Municipal da Educação criou o Projeto Institucional Educação Alternativa para a Cidadania, a Escola Beija-Flor. Com espaço amplo e diferenciado, a instituição, que funciona no recinto da FICAR, atende mais de 80 alunos, com dificuldades de aprendizagem e situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes maior atenção e um estreitamento na relação professor-aluno. Outra preocupação da Secretaria Municipal da Educação de Assis é garantir à comunidade local o atendimento nas unidades de ensino infantil, que compõem o Departamento de Ensino Infantil. Diversas vagas são oferecidas nesta modalidade, que atuam em dois períodos, manhã ou à tarde, e período integral. Em Assis, aproximadamente 1.200 crianças, que têm até 3 anos de idade, são atendidas pela Secretaria Municipal da Educação, por meio de suas 12 unidades de ensino infantil. Ao todo, 130 educadores estão envolvidos neste segmento, que representam um importante papel social, garantindo segurança, higiene e alimentação aos pequenos frequentadores. Para garantir um atendimento ininterrupto, mesmo em ocasiões especiais, como período de férias escolares e pontos facultativos, a Secretaria aprimorou o sistema de polos, que consiste na escolha estratégica de quatro unidades, em sistema de rodízio, que recebem crianças de uma determinada região, assegurando aos pais que utilizam este serviço atividades contínuas. A Secretaria Municipal da Educação de Assis também inovou ao aderir o projeto Escola de Tempo Integral. Dentre as unidades que compõem a Rede Municipal de Ensino, temos quatro escolas trabalhando em sistema integral e duas em semi-integral, no ensino fundamental. O destaque, contudo, fica para a EMEI Irmã Maria José Chaves, a única escola de desenvolvimento infantil que atua neste segmento. Ao todo, são mais de 30 profissionais, entre funcionários, professores e estagiários, garantindo a alta qualidade do ensino, oferecido a aproximadamente 230 alunos. Para acreditar que todos têm direito à educação de forma igualitária, nossa Secretaria dedica as atenções para as crianças e jovens com necessidades especiais de aprendizado, desenvolvendo várias iniciativas nesta área. Em três unidades escolares que compõem a Rede Municipal de Ensino de Assis, funciona o EJA, Educação de Jovens e Adultos, iniciativa da Secretaria Municipal da Educação, direcionada aos alunos com idade superior a 15 anos, que não frequentaram a escola no período regular. O projeto Fênix atende crianças e jovens autistas, através do método TIT, apropriado para este segmento, que vem obtendo excelentes resultados. O projeto Eco-Terapia funciona no recinto da FICAR e atende aproximadamente 70 crianças, com idade a partir dos 5 anos. Nele, atua uma equipe multidisciplinar, com 14 professores especializados. Com o projeto Golfinho, a Secretaria Municipal da Educação atende 40 crianças matriculadas na rede regular, que recebem aulas de natação adaptada e mantém ainda salas de recursos, em que se oferecem serviços de apoio especializado. Para os alunos que têm dificuldades em absorver determinados conteúdos, foi criado o projeto Estimulação. Atualmente, 80 crianças se encaixam neste quadro e recebem atendimento pedagógico, além de um trabalho com música para sanar problemas relacionados à fala. Aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, existem as salas de apoio, que desenvolvem um trabalho eficaz, com estratégias diferenciadas de disseminação de conhecimento, apostando num atendimento especial e individual, uma vez que as turmas são formadas por, no máximo, 15 crianças. Em setembro de 2009, na tentativa de realizar estudos minuciosos sobre o comportamento apresentado pelos estudantes, foi implantado na rede municipal de ensino o projeto Periscópio, que tem o intuito de proteger os alunos de comportamentos de risco relacionados ao consumo de substâncias como tabaco, o álcool e outras drogas. O trabalho desenvolvido em conjunto pode apresentar resultados antes inimagináveis e objetivando aumentar a qualidade de suas atividades, a Secretaria Municipal da Educação firmou algumas parcerias. Iniciado há três anos e reforçado em 2009, o acordo com a Pastoral da Educação visa transmitir valores éticos e morais aos alunos e professores. A Secretaria Municipal da Educação aderiu ao programa Ler e Escrever, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que está oferecendo uma série de recursos para garantir as melhores condições de ensino às crianças. Acreditamos que investir na qualidade da formação de base é essencial para que os alunos possam desenvolver adequadamente suas potencialidades. Respeitando as três palavras-chave para a aquisição do conhecimento, segurança, conforto e aprendizagem, a Secretaria Municipal da Educação oferece condições para o desenvolvimento pedagógico dos alunos. Para garantir segurança às unidades escolares, foi instalado um eficiente sistema de monitoramento através de um circuito fechado de televisão, em que várias câmeras foram colocadas em pontos estratégicos das escolas. Suas imagens são recebidas via internet durante 24 horas por dia e gravadas em computadores especiais, que funcionam na central de monitoramento, localizada na sede da Secretaria. Além disso, sensores infravermelhos registram qualquer movimento no interior das escolas, disparando um alarme na mesma central. As escolas são dotadas também de cercas elétricas, com três sistemas de barreiras contra furtos, depredação e entrada de pessoas estranhas no interior das unidades escolares. Tudo pela segurança do patrimônio público e principalmente da comunidade escolar. Para assegurar um sistema de alimentação adequado às necessidades de cada unidade escolar, a Cozinha Piloto criou quatro tipos de cardápios diferentes. Além disso, foi desenvolvido um programa de alimentação especial para crianças diabéticas, com intolerância à lactose e alguns tipos de alergias alimentares. No setor de transporte, a frota está sendo ampliada e é composta por ônibus e micro-ônibus, muito mais econômicos, confortáveis e seguros, sendo todos equipados com cintos de segurança de fábrica. Para melhor receber os alunos, várias escolas passarão por reformas e terão sua estrutura física alterada. Grandes obras estão sendo realizadas, como na EMEI Ficorali e Júlia Carneiro, que ampliará seu atendimento após o término das obras. No final de 2009, as crianças atendidas pela EMEI Aparecida Manuel da Mota puderam conhecer as instalações da nova sede da unidade, mais moderna e confortável, que possibilitará um aumento na qualidade dos serviços oferecidos. Todos os projetos aqui citados, aliados às inovações físicas verificadas nas escolas, visam promover uma elevação de qualidade no ensino municipal de nossa cidade. A Secretaria Municipal da Educação trabalha em prol do desenvolvimento de nossas crianças e, consequentemente, da nossa sociedade.